Gente, uma família vive dias de preocupação em Campo Grande. Isso porque o teto da casa em que eles estão caiu na semana passada. Na residência moram 13 pessoas, sendo 9 crianças. Neste primeiro dia útil do ano, nessa primeira segunda-feira de 2023, a gente quer aí pedir ajuda para esta família, que vocês vão ver na reportagem agora. No quarto dá para ver a madeira danificada e cheia de cupim. Por conta dessa situação, o forro deste cômodo caiu durante a madrugada, enquanto Francis dormia com a esposa e dois filhos, de 3 e 4 anos. O susto foi grande. A gente estava dormindo, a gente só escutou um barulho. Quando eu vi de conta, mais da metade do forro estava quase em cima do meu filho, de 4 anos. Aí eu só consegui levantar as pernas para segurar enquanto ele terminou de cair, né? Para minha esposa conseguir pegar as duas crianças e tirar debaixo do forro. Aí depois a minha esposa começou a gritar, veio meus irmãos. Eles conseguiram segurar com as costas, enquanto eu saía debaixo do forro. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o momento de terror ainda emociona Francis. Só você olhando, que a tabua pesada vai cair em cima da sua família. E que só você consegue segurar ela com as pernas. Aí eu fiquei até ela tirar as crianças, entendeu? Mas ninguém sabe, ninguém tem ideia. Francis é venezuelana e mora há 6 anos no Brasil com 13 pessoas, Sendo os filhos, a esposa e irmãos. Eles alugaram esta casa a 3. A família começou a perceber que o forro estava cedendo há cerca de 6 meses. Em praticamente todos os cômodos da casa, a madeira está danificada. Só a sala, que parece estar com menos risco. Por isso, todas as 12 pessoas estão dormindo aqui. Francis procurou a imobiliária e a dona da casa, mas ainda nada foi feito. A autônoma perdeu o guarda-roupa e outros móveis do quarto. E teme ficar no prejuízo, já que a renda da família vem da venda de pães que ela faz. Mas no momento, a procura está baixa. Com a venda dos pães, na verdade, o pão que dá para tudo, né? Para pagar a água, para pagar a luz, para pagar o aluguel, para a comida. O pãozinho que está dando para tudo, mas já tem, acho que dá para um mês já aqui, né? Mas de dezembro, duas semanas antes de dezembro, no novembro, já ficou crítico mesmo. Ai, gente, que difícil essa história, né? Olha, a Francis vende pão. E aí, quem puder ajudá-la, então, comprando os pães ou ajudando de uma outra forma, pode entrar no contato que está aqui, ó. Só atenção para o DDD, que não é de Campo Grande. É o 929-8178-8306. Essa família está aí pedindo essa ajuda, e como vocês viram, né? Em uma casa pequena, agora com esses problemas no teto, moram 13 pessoas. Então, se você puder ajudar, ah, Jack, eu não quero dar o dinheiro, não tenho condição. Ou então, ah, Jack, eu queria poder ajudar de uma outra forma, de repente com roupas, de repente com móveis, ou até mesmo, quem sabe, você aí, empresário que está nos assistindo, oferecendo emprego, ajudando o Francis também de outras maneiras. E lembrando que ela vende pão, então você pode ajudar comprando pão. É só mandar uma mensagem ou então ligar nesse número que está aí na tela para você. Vamos começar esse ano de 2023 aí ajudando, né, uma família e ajudando uma pessoa.